Beleza galera, é a Jonathan Francisco falando mais um vídeo, se inscreve, deixa o like, ative as notificações porque eu trouxe aqui um grande sucesso do grupo Revelação Preciso de Carinho, vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como vocês puderam observar, a harmonia da música é bem simplesinha, né? Eu toquei ela retinho, não usei muitas variações aqui na batida, porém a batida é retinha e firme, né? Assim como o Xande faz Então galera, se você quer aperfeiçoar a sua batida, quer entender como faz as variações também pra aplicar durante as músicas, entender a formação de acordes, campo harmônico e ainda tem o curso de banjo inteiramente grátis, juntamente com o nosso curso completo que é o curso 2.0 Aperta no link que tá na descrição do vídeo, eu te espero do outro lado, valeu! Na parte da harmonia nós veremos os seguintes acordes, Lá Maior Ré Maior Mi com baixo do Sol sustenido, o violão faz, né? Mas nós utilizamos esse shape aqui do Mi Maior normal Fá sustenido menor Dó sustenido menor Veremos também o Si menor E o Mi com a sétima De diferente nós veremos o Fá sustenido com o sétimo, o sus quatro E o Fá sustenido com o sétimo E lá no refrão, que nós vamos ver o Mi menor Também no refrão aparece um Sol com a sétima Dó Maior Fá com o sétimo maior Si, meio diminuto E o Mi com a sétima novamente São somente esses acordes